Eu queria, naturalmente, agradecer o convite que me foi feito pelos autarcas do Conselho de São Vicente para estar aqui nesta sessão de encerramento de uma jornada de trabalhos que começou ontem, decorreu também durante toda a manhã, sobre política autárquica com os nossos autarcas do Conselho de São Vicente. Mas antes gostaria de saudar a presença do Presidente do Grupo Parlamentar, Andrés Córcio, Presidente da Juventude Socialista, Orlando Fernandes, o Deputado da Assembleia da República, Miguel França, o nosso camarada, que tem sido o rosto mais visível deste Conselho de São Vicente, João Carlos Gouveia, e que tanto tem lutado por este Conselho, saudar, naturalmente, o gabinete autártico do Partido Socialista que nós criamos precisamente para criar estas dinâmicas, junto dos nossos autarcas, na pessoa do Avelino Conceição, que também merece uma salva de palmas para o Presidente, à forma de ação, de como deve ser a ação dos nossos autarcas, porque são aqueles que estão mais próximos da população, é essa mesmo a nossa visão, a visão do Partido Socialista Madeira. É valorizar o potencial do poder local, porque nós entendemos que as câmaras municipais e as juntas de freguesia são os legítimos representantes da população e que mais diretamente têm contacto com as pessoas, com os seus problemas e, de uma forma muito mal eficaz, conseguem resolver os problemas dos municípios de cada Conselho. Por isso, o Partido Socialista, no âmbito destas Jornadas Autárticas que está a realizar agora no Conselho de São Vicente, mas que vamos seguramente realizar em todos os Conselhos da Região Autónoma da Madeira, o que pretende é dizer claramente à população em geral que o Partido Socialista Madeira acarinha o poder local. Nós somos diferentes do Partido Social Democrata, quando tomam conta do poder local, acabam por manifestar até algum desprezo pelos seus próprios munícipes, pelos comerciantes, pelos problemas locais e acabam por estar sujeitos às pressões da Quinta Vigia, da Governação, como se de correias de transmissão se tratassem. Não é essa a nossa visão. Nós entendemos que o poder local deve de exercer o seu próprio poder, legitimado pela população de cada Conselho, sem medo, sem medo de pressões ou de ameaças da Governação, a nível regional. Nós entendemos que o poder local deve de exercer a sua própria autonomia na ação, que vai tendo no dia a dia, no exercício das suas funções, no âmbito da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. E com este tipo de trabalho que nós estamos a fazer, naturalmente que estamos a preparar um Partido Socialista cada vez mais forte, mais credível junto da população, porque não nos esqueçamos de uma coisa. O partido que está no poder durante estes anos todos, mais de três décadas, já está a dar sinais claros de fatiga. E o Partido Socialista tem de se preparar, tem de estar preparado, tem de mostrar à população que está pronto para assumir responsabilidades de governação, quer a nível local, quer a nível regional. E nós, com este trabalho e com toda a nossa dinâmica e a nossa ação, estamos conscientes que tudo faremos para merecer a confiança da população, quer a nível local, quer a nível regional. A Madeira está a atravessar graves problemas, todos nós conhecemos, alguns já foram falados aqui pelos meus antecessores, e seguramente muitos problemas que vocês tiveram aqui a discutir durante esta jornada de trabalho. Existem muitos pobres na Madeira, portanto, não sequer é falar a verdade sobre a realidade da pobreza na região. E existem estudos também, tecnicamente sustentados, que apontam para cerca de um terço da população da Madeira, um terço da população da Madeira, atravessar grandes dificuldades de pobreza. Portanto, estes números devem-nos assustar, devem-nos preocupar, e o Partido Socialista tem de saber encontrar uma resposta também para ajudar estas pessoas. naturalmente que nós estamos na oposição, quem governa que tem a competência para fazer uma melhor distribuição da riqueza e criar condições, programas de combate à pobreza, de maneira a melhorar a vida dos madeirenses e porto-santenses. Mas o Partido Socialista está aqui para dizer que nós estamos atentos a este problema e estamos disponíveis para ajudar também estas pessoas que sofrem muito na região. Os desempregados. Também é um número que está perfeitamente identificado. Apesar do Governo Regional dizer que nós temos a taxa de desemprego mais baixa da região, esse número não corresponde à verdade. Basta fazer uma simples conta e o Partido Socialista já demonstrou, com dados oficiais, que a taxa de desemprego na Madeira é superior à média nacional. É 11,8%. E não vale a pena estar a escamotear esta realidade. Não vale a pena estar a sacudir estes problemas ou a varrer estes problemas para debaixo do tapete, fazendo de conta que eles não existem. Porque por detrás dessa manipulação dos números estão milhares de madeirenses desempregados que sofrem e que anseiam para um emprego. E não se pode estar a brincar desta forma como o Governo está a brincar com tantas pessoas desempregadas na região autónoma da Madeira. Os comerciantes sentem as suas dificuldades, todos nós conhecemos, na região. E sentem o efeito da crise. Mas não é só desta crise a nível internacional do último ano, ou dos problemas que aconteceram devido à calamidade. Sentem o efeito da crise que se arrasta desde 2004 até agora. Sempre a crise está a aumentar cada vez mais. Desde 2004 e o Governo Regional não encontra, não tem ideias, não encontra soluções para criar uma dinâmica económica de maneira a ajudar a economia da região de maneira a poder gerar mais riqueza e gerar mais emprego na região autónoma da Madeira e assim dar uma grande resposta aos grandes problemas da Madeira. E a propósito dos comerciantes e da economia, gostaria de me referir a uma notícia que ainda hoje mesmo saiu no diálogo de notícias relativamente a uma intervenção ou uma declaração do Sr. Presidente da Câmara de São Vicente. E quero dizer que o Partido Socialista repudia essas declarações. Nós não podemos aceitar que um Presidente da Câmara venha insultar, da forma como insultou, sem respeito e sem educação, os comerciantes do seu próprio Conselho, Conselho de São Vicente. Os comerciantes têm um papel importante na dinamização de uma economia local. Também geram emprego, geram riqueza no âmbito do seu Conselho. E com o Presidente da Câmara a insultar os comerciantes, como insultou ainda hoje mesmo, de forma mal educada, basta ler e ver o conteúdo da sua intervenção, naturalmente que a população de São Vicente e os comerciantes não podem estar à vontade nem podem confiar num poder local desta natureza. E o Partido Socialista tem de estar atento a este tipo de comportamentos e temos de ir ao encontro daquelas que são as aspirações, as ambições dos comerciantes de maneira a podermos ajudar estas pessoas a terem maior dinâmica económica e terem melhores rendimentos, porque isso é importante, não só para o comerciante que precisa ser apoiado, mas também para a própria dinâmica económica do Conselho. E nesse aspecto o Partido Socialista também está muito atento relativamente a esta matéria. Uma outra questão que nos preocupa muito e deve nos preocupar a todos nós, vivamos em qualquer Conselho da região, seja ou qual for, que tem a ver com a saúde. Ultimamente, basicamente na última semana, tem acontecido uma série de acontecimentos, de denúncias claras, por parte de profissionais de saúde, credivas e respeitadas, de que o sistema de saúde na região, público, não está bem. Aliás, vem dar razão àquilo que o Partido Socialista tem dito várias vezes. É preciso criar uma nova dinâmica no Sistema Regional de Saúde. É preciso ajudar a saúde pública na região e dar melhores condições aos próprios utentes. E o que temos verificado, através destas declarações, agora recentemente proferidas, quer pelo...